Eu gosto muito da coisa do Best, eu uso muito. Mas tem sentido também, se é uma coisa que você usa muito, não tem problema ela ser igual. O que não tem sentido é aquelas duas que são iguais e você não usa nenhuma das duas. Não, eu não uso. Se essas duas são parecidas e você gosta, pode... Olá, hoje a gente tá aqui com o Preto. E diferente dos outros convidados, o Preto ainda não tem o guarda-roupa consciente. Ainda, né? É, ainda. Porque a gente veio aqui hoje pra mudar isso. Então, André, eu já fui um pouco mais consumista, assim, de gastar por gastar. Uma peça que eu nem precisava tanto, eu ia e comprava. Então a gente vive uma situação, acho que no país, uma realidade, que isso eu fui me adaptando. E de uma forma muito mais bacana, eu acabo não tendo mais esse impulso de querer ir comprar por comprar. Legal. E você tá preparado pra abrir mão, então, de tudo agora que não tem mais sentido pra você? Vambora! Preto, a gente entendeu que mais do que a quantidade, é importante a gente se ligar nas peças que ficam dentro do armário. É importante que sejam peças realmente que você se identifique, que tenham sentido pra você e que você vai usar no seu dia a dia, tá? Vamos dar uma olhada como é que tá hoje, o que você tem hoje. É, você tem bastante coisa, mas é tudo bem organizadinho. Eu vou tentando, né? Mas aqui não dá pra esconder, aqui a gente vê que tem já mais coisa. Então agora a gente vai fazer o seguinte, Preto, a gente vai separar as peças, a gente vai olhar aquelas que você sente que realmente tem a ver com você, as que você mais usa, e a gente vai separar das outras peças que você sente que estão abandonadas, que você comprou, que você realmente não queria muito e que hoje elas ficam sem uso, já abandonadas no canto. Tá. Essa é bonita, sabia? Você gosta? Gosto, gosto pra mim. Então é uma terceira pilha, é isso? Ah, legal. Olha só quanta coisa a gente tirou, viu? Quanta roupa que tava ali abandonada, esquecida e que agora vai ganhar uma nova vida. A gente vai ver se a gente vai doar, se vai consertar, se vai vender, o que vai fazer. Mas o mais importante é que agora você tem um guarda-roupa muito mais prático, muito mais eficiente, e que acima de tudo representa quem você é hoje e vai facilitar muito a sua vida. Vamos ver como é que ele ficou. Temos aqui, ó, espaço vazio. Mais fácil pra organizar, pra você ver as coisas que você tem. Vamos ver também como é que tá aqui o outro lado. Ótimo também. E o importante agora é você ver essas peças que ficaram, que são peças que representam você, que você vai usar no seu dia a dia e você cuidar delas pra que elas possam durar mais. Pra isso é importante que você também utilize produtos que sejam amigos do meio ambiente, pro planeta também ficar feliz. Tá bom? Obrigado! Bom, pessoal, esse foi o último episódio do Poder das Roupas. A gente espera que vocês aproveitem bastante as nossas dicas pra transformar o guarda-roupa de vocês também. E a gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!